O Réveillon do Rio de Janeiro é o mais procurado do Brasil. E como será que vai ser o Réveillon de 2023 em Copacabana? Quer saber? Então, bora conhecer comigo! Hey, galerinha viajante! O meu nome é Caroline Caseta e hoje vamos falar sobre o Réveillon 2023 em Copacabana. Se você gosta muito de viajar, gosta de dicas de viagem, viajar barato, então aqui é o seu lugar. Já se inscreve no canal e clica no botão de like para ajudar ele a chegar para mais pessoas. O Réveillon de Copacabana é gratuito. Claro que nos quiosques tem lá as festas pagas que saem aí no mínimo, gente, R$ 800 para cima por pessoa. É isso mesmo, é bem salgadinho. Mas a gente vai falar sobre o Réveillon que tem em Copacabana na praia que é de graça oferecido pela prefeitura. O Réveillon do Rio de Janeiro está em primeiro lugar como mais procurado pelos brasileiros e também por muita gente aí que vem de fora, né? Então vamos conhecer um pouquinho de como vai ser toda essa festança aí na virada de 2022 para 2023. A festa vai durar 11 horas, tendo início às 17 horas do dia 31 e vai finalizar às 4 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Vai ter 3 palcos na areia e 3 telões. Vai contar com 2 DJs, 4 baterias de escola de samba e também um artista e um cantor. Diz que é um artista renomado, mas não foi divulgado o seu nome. A festa também vai contar com 10 balsas, onde vai ser os fogos, que vai ter a duração de 11 minutos. Uma energia contagiante maravilhosa ali na hora da praia de Copacabana. Você pode pular 7 ondinhas, né? Quem curte aí e eu vou dar algumas dicas do que você deve e não deve fazer nesse dia. A primeira dica é não vá de carro, tá gente? Porque é impossível você andar de carro ali. Então você pega um táxi, dê preferência para metrô, que aí vai ser muito mais fácil. Porque se você vem de carro, você vai ter que estacionar um pouco longe. E também o trânsito, né? É uma loucura mesmo aos arredores. Ou você pode se hospedar bem pertinho ali da praia. Eu vou deixar aqui no card, na descrição, alguns hotéis baratos em Copacabana. Lembrando que os valores que eu falo lá no vídeo são em épocas, né? Que não são épocas de feriado, épocas de final de ano. Então são valores mais baixos. E claro que nessa época tudo sobe, a gente sabe, né? Mas são hotéis que com certeza você vai conseguir encontrar um preço ainda melhor do que em outros aí. Então vale a pena você dar uma olhada, dar uma choradinha lá, quem sabe, e conseguir se hospedar bem pertinho da praia pagando pouco. Outra dica é vá com roupas leves, tá? Vá até mesmo se você quiser com roupa de banho. Vá assim bem tranquilão porque você vai me agradecer. É uma muvuca, é muito calor. Rio de Janeiro, praia, então vá bem à vontade. Meninas, por favor, não vão de salto, tá? Não queiram inventar. Vá assim o mais confortável possível. Claro que tudo que estiver vendendo lá, né, gente? Sempre uma nota porque essas festas costumam subir tudo o preço. Mas você pode levar a sua cerveja, sua água, seu refrigerante de casa. Não tem problema algum. O que você não pode é montar barraca e nem fazer churrasco lá, querer inventar lá na areia, tá? Isso não pode. Mas você pode se você quiser, né? Já vai jantado ou se não, leva um petisquinho ali, um salgadinho, que aí tranquilo. Outra coisa muito importante é, deixa as joias, relógios, coisas mais caras. Entra no seu hotel, você não precisa levar, você tá na praia. Como eu falei, vai com roupa leve, confortável, se livre dessas coisas. Porque, claro, muita gente ou muita muvuca fica fácil das pessoas roubarem, das pessoas, né? De acontecer isso porque é uma festa com muita gente, né? Estamos falando de 2 milhões de pessoas. E também cuidado, né, onde você vai deixar a sua carteira. Porque o que mais acontece não é o assalto da pessoa chegar lá, me passa. Não, é mais aquela mãozinha leve que vai passando e levando. Então, cuidado. Coloque, né, em lugares estratégicos, lugares que não fique fácil a pessoa esbarrar em você e já levar. Isso vai garantir menos dor de cabeça e que você possa aproveitar muito mais a sua festa aí, o seu Réveillon do Rio de Janeiro. Não vá só para o Réveillon. Tire um tempinho para conhecer as outras maravilhas que tem no Rio de Janeiro. Inclusive, também vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu tenho sobre os 10 pontos turísticos do Rio de Janeiro que vocês vão adorar conhecer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por ficar até o final. Um beijo e até a próxima.